Fala, Clóvis! Tranquilidade, tudo bem com vocês? Estou aqui dirigindo e gravando esse vídeo legalmente. Nossa, que saudade, pessoal! Quanto tempo que eu não apareço nesse canal. Meu Deus do céu, como vocês estavam? Com saudade também? Veja bem, antes de passar o vídeo de hoje... O vídeo de hoje foi absurdo. Eu estava fazendo show em Itu e do nada apareceu um músico clássico na plateia e, por coincidência, o instrumento dele estava no mesmo teatro. No final do show, ele subiu para a gente tocar uma música. Cara, que noite bizarra que eu tive em Itu. Antes do vídeo, eu quero chamar todo mundo para o meu show de stand-up. Eu vou gravar meu novo especial de comédia dia 21 de novembro no Teatro Gazeta, em São Paulo. É um show sobre o ano de 2021. Vai ser muito lindo e eu espero vocês lá. Os ingressos estão aqui em algum link na descrição do vídeo, tá legal? Então, eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje. Já tem mais vídeos gravados para o canal, então eu não vou ficar tanto tempo longe dessa vez. E dá um like. Até mais, porque eu acho que eu acabei de pegar uma multa. Um beijo. Quem que já assistiu, você ainda que ao vivo dá um grito? Eu! Ah, que beleza, que beleza. Quem que nunca viu? Eu! Ok, já. Um! Aqui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esqueceu o quê? Nada não. Deuia haver um show hoje. Tem que o resto não há... Alguém que gostaria de responder perguntas? Ou se ninguém, eu não posso. Tu! Caralho! Maneiro! Tu foi aquele que jogou já três palavras de desconexia do nada, não foi? A conversa vai ser boa! Qual é o seu nome? Amarelo! Trabalha com o quê? Ah, uau, uau, uuuu! Qual é o teu nome, velho? Wesley. Wesley, parabéns! Wesley, caralho! Muito foda! Esse nome era uma merda, até o safadão. Consegui salvar, né? Tu era Wesley. Ah, o pedreirão! Chegou o pedreirão! Agora tu é uma estrela do pop, né? Caralho, que maneiro! E tu gosta de forró? Não. Não? Pô, como é que tu perde uma chance dessa? Tu acha que vai aparecer algum Wesley no rock? Banda Wesley. Não vai rolar, velho. Se renda forró. É, Wesley. Maneiro. Tu gosta de que tipo de música? Clássica. Clássica? Caralho, se tava difícil no rock, eu quero ver qual é o compositor clássico, tu vai achar. Ah, caralho, o pop, meu irmão, foi um Beethoven. Wesley Pereira. Lá na Áustria, do nada. Wesley, Valgao, lá, velho. Tu tá fodido, mano. Por que que tu ouvindo música clássica, velho? Tu é o Benjamin Button? Que porra que aconteceu? Não jogue, caralho. Por que que tu não tá ouvindo o Piseiro, caralho? Passiu! Tu tá ouvindo o quê, mano? Que que... Escuta, de verdade, tu usa... Por isso que não tem ninguém no tudo. Derruba os dois lados da cadeira. O teatro tá todo cheio. Puta! É a única pessoa que não tem ninguém no tudo. É uma cadeira pra cada fone de ouvido que tu vai botar ouvindo Beethoven, do nada. Não, eu tô brincando, cara. Eu tô zoando aqui, mas tu tem o melhor gosto de todo teatro, não entende? A gente tá rindo de ti, como uma certa inveja. Vamos fazer. Ha, 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 ha. Quem dera. Eu não consigo gostar daquela bosta. Caralho, música clássica. Tu toca algum instrumento? Toca. Toca, tá explicado. Aí pergunta pra o triângulo. Vai te fazer. Peguei, 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 peguei. Aí eu volto pra tocar a bar e fico. Essa não é bar. Isso é o quê? Quem é? Moza. Conto pra ele. Parabéns. Todo mundo aplaude, Moza. Eu tô pensando aqui, se ele errar, ninguém consegue corrigir. Às vezes a gente dá todo mundo aplaudindo aqui. Ih, meu, é Beethoven. Aí no YouTube, burrão, só tem burra aí, ó. Isso é Magnes. Caralho, é... E essa aqui, ó. Cara, viramos... Qual é a música? Qual é a música? Pablo, e que instrumento toca? Contrabaixo, é... Pica, moleque. Esse é o instrumento mais fácil de levar pro ensaio, né? Vamos ensaiar hoje, vamos. Peraí que eu vou alugar o caminhão. Peraí, galera. Deixa eu só buscar meu instrumento aqui. Vou afinar. Segura aí embaixo pra mim que eu vou afinar ele aqui. Caralho. Chama o pedreiro pra afinar. Que merda, mano. Por que tu não escolheu o violino? Baixo acústico. É aquele... E tem na música clássica esse baixo? Tem? Foda. Tu toca alguma orquestra? Alguma atarela? Tu toca a orquestra aqui? Desse teatro? Então... Pô, eu tô te humilhando? Na verdade, tu é o patrono do espaço. E eu tô profanando teu palco, entende? Eu aposto que tu tá falando... Caralho, esse palco foi construído para ouvir as grandes sinfonias que este filha da puta está falando de um Wesley safado. Caralho, mano. Desculpa por te estragar teu palco. Eu gosto, cara. Eu adoro música clássica. Já não sei. O que vocês vão acreditar? É sério. Eu gosto muito. E baixo? Eu toco baixo. Eu toco baixo. Só que eu não toco baixo... Foda. Eu toco baixo elétrico, né? A música que eu tocava era Blink. One, two. Tá, entendeu? Tu tá tocando um Mozart, um Beethoven e um Blink. Entende? Eu imagino que tu vai deixar complicado. Bom, bom, bom. Que é um baixo que não tem a separação, né? Tu vai lá a orelha, né? Eu não. Eu nunca entendi a diferença de um com o outro. Três, cinco. Cinco, três. Eu contava. O som pra mim era todo zé. Bom, 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 bom. E eu vi a guitarra fazer vários barulhos. Bateria, tá, 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 tá. E o meu bom, bom, bom. Virou uma merda, mano. Que foda, véi. E como é que é a vida do músico clássico no Brasil? Muito show. Vocês tão rindo, meu. Entendi, né? Tu não pensa em fazer um feat, não? Tipo, é... Orquestra sinfônica de Tu e João Gomes. Entendem? O briseiro clássico. A novinha senta na minha pica Pega a novinha, senta na minha pica Pinta fazer essa, mano, tô te falando Vai estourar no Spotify, vai rolar Talvez no teatro ninguém goste Mas no YouTube Pinta fazer essa, de rair A novinha senta na minha pica Chama sa novinha senta na minha rainha Tá bem, cara? Tá tudo comigo? Tá feliz? Tu me ama? Tu não tem nenhum baixo aqui nothing pra tocar pra gente no final do show? Tem? Tem mesmo? Tu não tá de sacada? Tá ali o baixo? Galera, se a gente pegar 16 pessoas, a gente consegue trazer. Cês me ajudaria? Cês querem ver ele tocar no final? É, eu tô falando sério. Cê toca? Caralho! Já sabe qual vai ser a música, né? Cê tá na minha pene. Pega essa nuvem. Cê tá na minha pene. I love me, é veringosa. Pegue e senta na minha pene. Mano, é sério? Tô falando sério? Cê toca essa porra? Eu tenho uma rola e pouco de show aqui falando o tempo atrás do baixo. É... Se enrolar, eu tô contido. Eu quero... Tu pode tocar essa... Ou Charlie Brown. Caralho! É... Tirou a roupa, entrou no banco e assim... Meu Deus, que bom que foi. Essa é foda. Bom bom. Não sei se é igual, Betão, mas... Pessoal, vamos lá no lugar, caralho. Já tá muito fagado no final desse show. É... Caralho, o melhor de tudo... Como é que é o nome da sua orquestra? Wesley Symphony. Onde é esse nome, caralho? Muito foda. A cultura vive, a cultura vive. A música clássica não morreu no Brasil. Wesley, como tu tá sentindo aí de tocar pra uma plateia tão ignorante? Muito envergonhado. Tá com vergonha? Tá com vergonha por eles ou por ti mesmo? Por ti mesmo, né? É... Eu também. Tu tem quantos anos mesmo? Dezesseis. Caramba, tu é novo pra caralho. E já tá afundado em música clássica. Deus do céu. A nossa juventude não é mais a mesma. No meu tempo, nessa hora, era bonde do Tigrão. Wesley, é... Tu pode... É... Demonstrar só o som do instrumento primeiro pra... Pra gente conhecer. Faz alguma... Eu vou... Onde que é bonde? Oi? Simples ou... Simples? Eu toque... Eu toque... É... Eu toque o que tu quiser. Eu toque uma parada difícil, pô. Simples eu toco. Aqui, ó. Deixa pra mim. Não deu. Achei perigoso. Vai, toca aí. Toca aí uma parada maneira. Pera aí. Vai. Pera aí. Vai. Ó o tempo. É... Caralho, é de fuder. Isso não é música clássica, caralho! É maconheiro do cara. Isso é... Isso é vermelho... Isso é white stripes, caralho! Isso é música de jogo de futebol. Oh, 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 oh! Eu achei que tu era da música clássica. Tu é só de uma torcida organizada. É... É o erudito da torcida organizada. Só aí, Larão. Puta que pariu. Que merda, mano. A gaviões. Todo mundo com uma faca, com uma árvore. E ele com o seu baixo. Aqui, vem um bando de louco! Caralho, mano. Tá louco mesmo. É... Tem outra que tu pode mostrar pra gente? Sem maneira? Ele vai cantar do muro. Tá cobrando? Eu só tô aqui por causa disso aí. Filho da puta! Caralho, bicho! O que... Então vai, toca... É... É... Eu já não lembro, mas é... Bom... É... Vai, toca aí. Vamos sair. De fato arriscado, é porque esse pé tá por... Puta que pariu. Pedestal, patrocínio, teletom. A gente disse que a gente falou teletom. Não sei se tu é muito inteligente, ou... A gente falou que a pessoa não é muito inteligente, ou não pode parecer estranho. Vamos lá, toca aí primeiro pra eu ir pegando o vídeo. Tu é doido, Ed? Que isso, mano? O Dano tocou um telefone chamando. Que merda é essa? Porra, vai ser o cara... Não, eu toco música clássica. Peraí, peraí. Foram seis anos de estudo. Vai tomar no cu, Wesley. É só o baixo da música. A gente espera um violino. Você fica com o violino, você entenderam o que eu falei quando eu falei que eu tocava baixo? O violino faz... E ele faz... Bom... Bom, eu falei que era assim... Blink! Agora Mozart é igual Blink! Caramba, eu dou muito mais valor pra Blink agora. Não podia estar tocando numa orquestra. Eu tava tocando uma orquestra. Entendi, mas tudo que vai ter que fazer. Paraná, paraná. Não, né? É que é muito distêncil. É difícil, né? É difícil, né? Sim. Você tocou música muito? Não, tu é ótimo. É que eu pedi pra tu tocar outro instrumento, outro instrumento. Eu falei, meu. Falei, meu. É como se eu falasse, porra, faz uma bateria de funk. Não tem como. É macho, né? Tá bom. Então, eu acho que... Fudeu. Porque ninguém identifica... Tem... Tem alguma música assim que... Se tu tocar, alguém consegue reconhecer que tu tá tocando, não é? Sozinho. Porque o baixo é foda. O baixo é um instrumento de acompanhamento. Depende. Qual? Depende do quê? Tem fã de anime aí? Fã de anime? Caralho, lógico que ele gosta de anime. Quem é fã de anime aí? Qual anime? Qual anime, moça? Pega o pó! Puta que pariu. Se é a mesma coisa... Tem metaleiro aí? O que você gosta? O que você gosta? N6! Nem Naruto. Não chegou nem no Naruto. Naruto? Quem é Naruto? Quem? Qual é que você ia tocar? Naruto. Caralho, bota do Naruto aí. Bota do Naruto aí. Caralho, ele tocou Naruto e agora todo mundo taputou. Caralho, não, foi maneiro mesmo essa. É porque eu nunca vi Naruto. Então eu não sei o que ficou bom. Mas... Vamos tentar aquela. Vou terminar. E aí se alguém tiver que assistir no YouTube, souber tocar banho aqui. Você manda pra gente, ele tenta encaixar. Vai, vai, vai. Não tem nada. Não vai ser difícil. É isso mesmo. Eu não sei o que é que ela tentou. Acho que se é a mesma coisa, vocês estão tentando. Então vai lá. Senta no meu pau, senta no meu pau, chama essa novinha, ela vem sentar no pau, chama a amiga da novinha, todas vem sentar no pau, senta no meu pau, ele é animado, senta no meu pau, e no meu pau, e no meu pau, e no meu pau. Vai, 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 vai. O que vocês acharam?